Aqui, meu Deus, aqui eu fui muito, aqui. Nossa, pera. Até a pedra. O pessoal no Brasil é muito chita, velho. O outro caiu. Fala, galera. Clipado horrível aqui. Nos primeiros meses monetizados, eu fiz mais de 1.500 dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet, YouTube sem desaparecer, confere o primeiro link na descrição. Abraço!